Foi absolutamente deselegante quando negou o seu estádio para o Flamengo jogar uma final e tudo mais, é uma babagem, uma babaquice, mas o Flamengo não tinha devolvido a mesma moeda não, acho. Bom, ontem no Boa Noite Fox, o Fábio Sormani, recebemos aqui o Fábio Carilli, treinador do Corinthians, uma figura simpaticíssima, e aí tem uns trechos do Fábio Carilli, mas vamos ver primeiro ele falando sobre o Walter, que é o goleiro reserva, o titular é o caso, vamos ver o que ele fala sobre o Walter, roda aí. Eu queria saber se o Carilli liberaria o Walter, goleiro, para jogar no Flamengo, porque o nome do Walter é muito comentado aqui no Rio de Janeiro, Carilli. Não, não libero. Ó, curto e grosso, não, ponto, não libero, ponto. Falou exatamente o que me disse o presidente do Corinthians, não foi procurado e não libero. O Walter quer ir? Não, não perguntei para o Walter. Porque, é lógico, nós estamos falando de dois grandes clubes. Agora, entre você ser reserva no Corinthians, sabendo que o titular é o caso, que é o ídolo da torcida do Corinthians, o Flavinho vai falar que é o maior goleiro da história do Corinthians, e você ter a chance de ser titular do Flamengo, Flamengo com o timaço, pergunto. Eu queria... Você, se fosse o Walter, você preferiria ficar na reserva do caso ou tentar ser titular no Flamengo? É, eu tenho que pensar um pouquinho. Eu não penso. Eu preferiria ser titular do Flamengo. Eu tenho que pensar um pouquinho. Dependendo da estrutura que você tem. Olha bem. É, professor, não, 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 não. Você tem a construção da sua vida, a estrutura, a estrutura do Flamengo hoje é melhor do que a estrutura. Não, 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 senhor. O salário do Flamengo não atrasa, salário do Flamengo não atrasa. Não atrasa. O Coisa atrasou. O Coisa atrasa. O Coisa atrasa. Além dele ter o salário em dia, ele vai ser titular. E não é do arranca-toco e nem do perna de pau. É do Flamengo. Para ele é um baita negócio, gente. Eu também falei que você não funciona. Profissionalmente falando, para o Walter pode até ser mais atrativo ir para o Flamengo e ser titular. Porque ele na concorrência de Rural é possivelmente o Liggaria. Agora, com relação ao Corinthians, é ruim para o Corinthians dispensar um goleiro do nível do Val. Por mais que o Corinthians tenha goleiros ali, o Vidoto, o Kaique, que são garotos. Mas se não jogar o Cássio, não dá para falar que vai suprir a altura. Não vai suprir a altura. De fato, não vai. Numa dessa, o Walter não dando certo. O Flamengo pode ir atrás do Jailson, do Palmeiras? Mas se você fosse o Walter, você iria? Começa a querer fustigar o Palmeiras. É sim ou não? Se você fosse o Walter, você iria? Já está querendo, já está querendo. Depende, velho. Tem um contrato verde, Palmeiras. Espera aí, espera aí. Todo mundo respondeu. O querer não é poder. O Walter renovou o contrato com o Corinthians recentemente, é muito a decisão de alta. Vamos, vamos. Ele pode ter a intenção de derrota de novo. Vamos tentar de novo. Sim ou não? Se fosse o Walter, você iria? Você iria? Você iria ser reserva do Cássio ou atitular no Flamengo? Eu iria. Fábio Sormandes, se você for no Flamengo. Fábio Jones. Se eu tivesse essa possibilidade, sem dúvida, titular no Flamengo. Rodrigo Castelo. Valtinho, vai na linha. Vai para o Flamengo se enrolar. Eugênio Leal, se você fosse o Walter, você preferia ser reserva do Cássio, que é ídolo da torcida do Corinthians, está numa fase espetacular, ou titular do Flamengo? Obviamente, titular do Flamengo, né? Há quanto tempo o Walter não está esquentando o banco lá, teve uma chance, voltou a ser reserva. O cara tem que jogar, né? Ou então é acomodado. Então vamos tentar agora, perguntar novamente. É objetivo o negócio. Meu menino, se você fosse o Walter, você preferiria ser titular do Flamengo ou reserva do Corinthians? É uma pergunta que dá para responder assim de maneira alta. Não, eu preciso de uma resposta, cara. Eu preciso de uma resposta, cara. É só não zoar, cara. Fui eu que fiz que eu tô assim, eu parei esse copo que eu tô lá de novo, que bonito. Mas enfim, é uma resposta que não é tão básica assim, não é tão simplista. Claro, o Flamengo é reserva do Flamengo, mas o Flamengo respondeu. Eu preciso de um pouco mais do que tem para poder raciocinar. Não, o que é o tempo que você quer? Você imagina o dono de uma delação premiada? Nossa senhora. Você trocaria Manco Ejo pelo Walter? Não, nem a pau. Então já deu resposta, tá vendo? Já declina. Já deu resposta, que é o Walter. Agora vou mudar. Mas peraí, peraí. Vocês todos defenderam aqui o Walter, o goleiro do Coenho. Todo mundo sabe do potencial do Walter. Inclusive quando exigido, ele corresponde. Isso. O Manco Ejo é um jogador que no Flamengo tá em descrédito, porque até agora ele não conseguiu jogar a bola que vocês acham que ele joga. Então o negócio é o seguinte, é justo uma troca dessa? Gente, mas agora não cabe mais falando do Manco Ejo. Eu não estou mais falando do Manco Ejo. Eu não estou mais falando do Manco Ejo. Eu estou falando da situação do Walter. O Caribe foi curto e grosso. Falou, não liberam o Walter para o Flamengo. Ponto. Peraí, pergunta de novo aí se alguém mudou de opinião depois do que eu falei aqui. Claro que não. Alguém mudou? Não. Não. Se fosse uma troca aqui, eu conseguiria. Fácil. Bom, é a última vez. Você pode ser, você não é muriteiro. Vou perguntar pela última vez. Se você fosse o Walter, você prefere ser titulado do Flamengo ou reserva do Cássio? Reserva do Cássio. Olha só. Por quê? Porque ele está num time como Corinthians. Porque tem paixão pelo Walter. Daqui a pouco o Cássio também vai ser convocado. Ele vai ter chance de jogar. Ele já propôs aqui claramente que o Walter tinha que ser titular e o Cássio reserva. Eu gosto muito do Walter. Se o Walter for contra o Flamengo, ele vai se obrigar a torcer para o Flamengo. Os dois goleiros do Valente são do mesmo nível. Tanto titular quanto reserva. Mas não são. Eu acho que talvez só o Palmeiras no Brasil tenha o mesmo nível de goleiros aí. Na condição titular e na condição reserva. Deixa eu falar um negócio. Você falou uma coisa muito interessante. Passou batido. Ah, mas é sempre assim, normal. Passou batido. Não seria interessante o Flamengo bater na porta do Palmeiras e tentar contratar o Jailson? Pois é. Seria muito interessante. Vocês querem que tu multou a vida do Palmeiras. Não, não. Se não é. Jogou Fernando Prasta lá. Jogou Fernando Prasta lá. O Palmeiras não quer esse jogador porque já tem. O Palmeiras quer o atacante. Pega o Jailson. De repente você traz lá o Viseu. Compensado. Traz o Damião. Aposto no Damião. O Damião também não é. Por que não? O Damião. Pelo Jailson? É. Eu vou embora. Não, não vai embora. Agora você tem que apresentar. Não pode ser que faz mais um. Olha, eu vou te falar. O Jailson, eu nunca vi um programa que tem um fã-clube tão grande do Leandro Damião. Eu gosto do Damião. Eu gosto do Damião. É um belo jogador. Ah, belo jogador. Peraí, você defende o Hever que não vive um bom momento, mas você fala, ele tem potencial. O Leandro Damião também mostrou um potencial enorme no Inter. Onde? Qual a coerência? Que o senhor tem bode do Damião. Não, pera, 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 pera. O Damião mudou alimentação, mudou treinamento. Que eu sempre falo. É outra história. O Damião tá outro. O Damião mudou a alimentação. O Damião, você que é bom de número, eu devo estar louco. Acho que é a água que eu tô tomando aqui também. Deve estar com coisas almoçadas. Deixa eu falar agora pra você, Eugênio. O Leandro Damião mudou aonde? De apartamento. O Leandro Damião não joga, né? É difícil agora. Ele tem um recorde esse ano. No jogo contra o Boa Vista no estadual, ele fez três gols em 20 minutos. E depois? Mas depois não joga. Não bota ele pra jogar, ele entra no máximo 10 minutos, 15 minutos. Eu acho, sinceramente, que o Damião teria espaço em muitos... Aliás, na maioria dos clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E quais? Pega a lista aí, você vai fazendo... Eu pego. No Corinthians não joga. No Paulista não joga. Vamos lá. Quem é líder do Campeonato hoje? Oi? Chapecoense. Jogaria na Chapecoense. O Elton Paulista marca mais gols que ele. Jogaria na Chapecoense. Peraí, Eugênio. Peraí, Eugênio. Peraí que esse é o problema. Vamos lá, Eugênio. O Corinthians não joga. Vamos pegar a seleção. Mas seria uma boa reserva pro jogo. Não, peraí. Você tá falando de titular. Você tá abrindo mão. Tudo bem. No Corinthians não joga. Você vai abrir mão de um jogador importante. Você tem que trazer um cara importante. No Corinthians, o Leandro Damião é titular? Não, hoje não. Não. No São Paulo é titular? Hoje não é prato. No Palmeiras é titular? Não. Pode ser. Pode ser. No Palmeiras pode ser. Não, não pode. Pode ser sim, porque o Boga não tá jogando nada. Mas o Willian quando entra... O Boga não tá jogando nada. O Willian quando entra entra improvisado que ele é homem de lado de cama. E o Willian improvisado é melhor que o Leandro. O Cuca quer o homem de área. O Leandro, no Santos ele joga? Já jogou. Não vai ser pelo jeito, o Cuca quer. Vamos pro Rio. No Flamengo ele tá lá, não joga. Não joga. No Vasco ele joga? No Flamengo. O Luiz Sabiano é um bilhão de vezes mais jogador do que ele. No Fluminense. No Fluminense, hoje, ele joga? No meu setor. Aí disputa posição com o Henrique. No Botafogo ele joga? Não. Joga. Fácil. Não joga. Joga no Botafogo. Como diz o Pascoal de terno. Botafogo tá desesperado atrás do centro-norte, que não tem. Pô, o Sassá é um trilhão de vezes mais jogador do que ele. Vamos lá, vamos pro Sul. No Grêmio ele joga? Não, hoje não. O Marcos fazendo tanto de gol que tá jogando? Não. No Inter ele joga? No Inter é capaz de jogar. Não joga. O Inter não é a primeira divisão. Ele tem que fazer esse parênteses. Eu falei primeira divisão. Então, esquece o Inter. Vamos lá, o Atlético Mineiro ele joga? Tem o Fred? Não. Coritiba. Cruzeiro ele joga? Coritiba tem gladiador. Tem Abila, tem Rafael Sobbs. Olha, o Cruzeiro botou o Rafael Marques como centro-avante contra o Santos lá pra começar o jogo. E não é centro-avante. Embora eu ache que o Abila deveria ser titular. Não é o Rafael Marques. Esquece, esquece o Rafael Marques. Na minha opinião, ué. Esquece que o Rafael Marques tem o Abila e tem o Sobbs. O Sobbs está machucado. Ok, tem. Mas ele tem o Abila e botou o Abila no banco e botou o Rafael Marques. Talvez tenha sido uma estratégia de jogo que acabou dando certo, entendeu? Dando certo quando entrou o Abila. Mas vocês estão pegando aqui, vocês estão pegando a elite do futebol brasileiro. Vamos ver todo mundo. Vai no Atlético Goianiense, o Leandro Damião joga? Joga. Não, o Walter é mais jogado do quê? Joga. O Walter com 96 quilos. Não é melhor que o Leandro Damião. O próprio Walter está barrado já. Já está barrado. Lá está jogando o Júlio Aviçosa. Você vai no Bahia, ele joga. No Vitória, ele joga. Vai correndo. No esporte, ele joga. No esporte, ele joga. O André está fazendo mais bons que esse mês. Joga, joga. O próprio André não é titular absoluto do esporte. Olha, o Eugênio, vamos ver mais um trecho aí do Fábio Carinho, internador do Corinthians, ontem, no Boa Noite, Fox. Vamos ver aí. Roda aí. Você estuda futebol ou não? Sim, Preto. Sempre. Gosto. Fui atleta profissional por 14 anos, né? De 94 até 2007, no Barueri, quando eu parei de jogar. Então, tenho esses dois lados. Tenho o lado teórico e o lado prático. E hoje, se o profissional quer vencer, ele tem que estudar, sim, cada vez mais. Mas eu gostaria que você falasse a respeito do técnico de futebol, Vanderlei Luxemburgo, que hoje assinou o contrato e está assumindo a equipe do esporte. Preto, estou muito feliz com isso. Vem para acrescentar o Campeonato Brasileiro. Campeonato com muitos jovens. Eu sempre deixei claro que nós, jovens, temos que saber aproveitar a oportunidade, mas não podemos deixar de falar desses treinadores mais experientes, que nós trazemos muito deles. Então, com certeza, vem para acrescentar muito o nosso campeonato. Eu deixei muito claro, desde o início, que eu ia priorizar setores. O setor defensivo deu uma resposta muito rápida. O setor ofensivo está crescendo a cada dia. Estamos ganhando de 1 a 0, mas estamos tendo oportunidades para fazer mais. Contra o Atlético Goianiense, agora, tivemos 4, 5 chances claras para fazer gols. Eu ia estar muito preocupado se a gente não estivesse criando. Então, é questão de calma agora, de tranquilidade na hora de finalizar, para a gente melhorar também o nosso setor ofensivo. Um objetivo Seleção Brasileira Um jogo Corinthians e Boca Ídolo Tite Time inesquecível Seleção de 82 Um mico Um mico Nunca passou um mico Rapaz Pula Acabou Olha, você vê que bacana isso aí. Parabéns para o Nivaldo. O programa estava legal para caramba. Outro, mais um programa muito legal com o Nivaldo Preto. Ídolo, Tite. Você vê que bacana. Ele não tem vergonha. É o Tite, cara. Muito bacana isso. E elogiou o Wanderlei do Xemburgo também, a contratação do esporte com o Wanderlei do Xemburgo até para aqui. Você esperava que ele fosse falar outra coisa, que ele fosse chegar e falar assim, olha, o esporte, vocês cometeram um erro, vocês vão ver onde vocês amarraram o muro. Olha, o cara está ultrapassado, não ganha nada há muito tempo, custa caro, vai levar uma comissão enorme, ele vai dilapidar o patrimônio de vocês, hein? Só voltando aqui, já que ele perguntou para mim, eu vou responder para você que está em casa. Você que está em casa, o Wanderlei do Xemburgo vai dar muito certo. Não, não, mas é outra coisa, ele não está falando que não. Vai dar muito certo no esporte. Eu não estou falando isso. Vai dar muito certo no esporte. Não, mas é isso que ele falou. O Carilli teve a humildade de reconhecer que a presença do Wanderlei vai melhorar o trabalho dos mais jovens e que ele tem todo esse carinho, essa idolatria pelo Tite. Olha aqui, o Luxemburgo, o Wanderlei, o Wanderlei, o Wanderlei tem uma chance na vida dele única. Podemos fazer um paralelo aí, nas devidas proporções, ao Leicester quando contratou o Ranieri. O Leicester quando contratou o Claudio Ranieri...